Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um novo glitch do dinheiro infinito Para você ganhar 50 mil em apenas 15 segundos E ainda você pode repetir Então já deixe seu like, marque o vídeo como favorito e compartilhe ele com seus amigos Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações Pra você receber uma mensagem aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Quem vai me ajudar nesse vídeo é a Lili Gamer, beleza galera? E como funciona? Primeira coisa que você vai fazer é chamar um amigo em uma sessão pública Daí você vai ir até o desafio contra o relógio No meu caso é esse aqui, certo? O que você vai pedir? Vai pedir para o seu amigo ou sua amiga se tornar magnata E ele vai mandar um convite para você ser o segurança Então ali ele vai me mandar Ó, já chegou E eu vou aceitar aqui, ó Aceitei Ó lá Já sou o segurança dela Agora galera, o que eu vou fazer? Vou aqui no menu de interação É, segurança, seguro serve Daí eu vou aqui em habilidade segurança E vou solicitar um veículo desse aqui, ó Ou esse Washington aqui Ou esse BJ aqui Tanto faz Vou solicitar esse de baixo Vamos esperar, ó Ele já apareceu ali galera O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse carro Vamos pegar ele Eu vou me posicionar aqui galera Ó Eu vou me posicionar Certo? E vou começar aqui o desafio contra o relógio Ó, vou começar Daí Você viu que apareceu o pontinho amarelo Aqui do outro lado do mapa O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó Onde fica o pontinho amarelo Agora galera Como você marcou aqui, ó O local de chegada O que você vai fazer? Você vai voltar Desce do carro, ó Pra terminar aí o Contra o tempo Certo? Ó Você desceu do carro Vai começar a contagem ali, ó E vai terminar Agora você tem que mostrar para o seu amigo Aonde fica o final do contra o relógio Daí A Lili vai entrar aqui no helicóptero Eu também Vou entrar E simplesmente Galera Se ela Ir no mapa Ela vai ver Onde eu marquei Galera Onde eu marquei Né A localização do final do contra o relógio Então eu vou descer aqui E ela vai ir lá E ela vai ir lá Galera Como vocês podem ver A Lili já está aqui, ó Onde eu marquei O final do relógio contra o tempo Agora como vai funcionar Você vai Pegar aí O carro Certo? Ó Agora galera O que você vai ter que fazer? Você tem que combinar Com o seu amigo O seguinte Você vai iniciar aqui o desafio contra o relógio Certo? Daí você vai descer do carro Nesse tempo de você descer do carro O seu amigo que é o magnata Ele vai ter que ir em habilidade de magnata E solicitar esse carro Só que você tem que combinar Com o seu amigo O tempo Qual é o tempo? Você vai contar Até 3 No 2 Você aperta o triângulo Para entrar no carro E no 3 O seu amigo Aperta para solicitar o carro Fazendo isso Você vai ser teletransportado Com o carro Galera Então vamos lá galera Eu vou iniciar aqui, ó Desafio contra o relógio Daí Eu vou descer Ó Vou contar até 3 1 2 Apertei 3 A Lilia aperta lá Daí eu vou ser teletransportado Galera Como vocês podem ver O que eu faço? Eu passo aqui, ó O desafio Ganhei aí o RP Ó lá E também ganhei 52 mil Você pode ficar repetindo isso Quantas vezes você quiser Tá certo que Depois que você faz a primeira vez Você não recebe O mesmo tanto de dinheiro Mas Quanto mais você repetir Mais você vai ganhar dinheiro Certo galera? É muito fácil E simples Ó Como vocês podem ver Dá pra repetir novamente Tá aqui, ó Vai no mesmo local E faz o esqueminha Fechou? Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse glitchzinho Maroto Dinheiro infinito É só você ficar repetindo aí Que dinheiro não vai acabar Queria agradecer aí A Lili Por me ajudar aqui Ai caramba Tá vindo um cara Valeu Lili Por ajudar Tamo junto sempre Galera Vamos bater aí Mil likes E é nóis família Fui Tchau Tchau Tchau